Olá, bem-vindos ao Portal Namu, eu sou Olivia Costa e este aqui é o curso de cardápio equilibrado para atletas e praticantes de atividades físicas com a chefe Luciana Rocha. Gente, a gente sabe que cada dia mais as pessoas estão preocupadas em manter o corpo saudável e a gente vai vendo as academias lotadas, os parques cheios de gente correndo, caminhando, praticando atividades e quando a gente começa a se exercitar surgem muitas dúvidas. A maior parte dessas dúvidas é no quesito alimentação. Então, o Namu trouxe esse curso aqui para tirar todas as nossas dúvidas, nós vamos aprender muito com nove cardápios preparados para o melhor desempenho de cada atleta, desde o iniciante até aquele mais avançado. Nós vamos ver opção vegana, vegetariana, sem glúten, sem lactose, então um monte de coisa aí para a gente chegar no melhor desempenho, né Luciana? Isso mesmo, perfeito. A gente uniu todos os alimentos com o objetivo de melhora da performance, está tudo bem legal mesmo. Então, Lu, fala um pouquinho de você para a gente, para a gente te conhecer melhor, para a gente saber quem você é, quem é essa pessoa que vai nos guiar através desse caminho. Que legal! Eu sou Luciana Rocha, sou atleta desde cedo e sempre eu fiz as minhas comidas para melhorar a minha performance, então isso foi uma coisa muito importante, a alimentação para o melhor de uma performance. E aí eu fiz educação física, fui estudar bioquímica para fazer como os alimentos combinados melhoram a absorção e melhora a performance. Então, hoje em dia eu sou apaixonada por esse mundo da gastronomia funcional e uma coisa mais legal é ver com que as pessoas melhoram a performance, melhora o rendimento e principalmente emagrecem e é o que eu falo, principalmente atinge os objetivos que elas traçaram para a vida dela. Então, a alimentação é 90% de um rendimento de um treinamento. Nossa, 90%? É, 90%. É muito importante mesmo, né? É, porque você precisa do combustível para você ter energia. Então, se o combustível for de óleo adulterado, o carro não vai adaptando direitinho. Então, o combustível premium, que é a alimentação funcional, ele te dá uma função, ele te dá um desempenho melhor. Muito bom, vamos ver o que a gente vai ter aqui ao longo dessas nove aulas. Nós vamos ver cardápio para perda de peso, porque a maioria das pessoas que começam a fazer atividade física quer perder peso, né? É, as pessoas não estão contentes com o próprio corpo. Então, assim, o objetivo principal não é a saúde, não é eu consigo correr mais que outra competição, não, é se sentir bem, se sentir em forma. Então, o principal objetivo que eu classifico como consequência, né, é a perda de peso. Então, a gente vai fazer várias receitinhas com esse objetivo, com alimentos que facilitam a esse objetivo que a pessoa propôs, que é a perda de peso. Tá, vamos ver também cardápio pré e pós treino. As pessoas têm muita dúvida do que eu devo comer antes do treino e do que eu devo comer depois do treino, né? Isso, todos os lanchinhos intermediários a gente colocou com esse objetivo, para que eles sejam bons. Tanto para te dar energia para um treinamento, quanto para recuperar a tua energia do treinamento. Essa é a diferença, pré e pós. O um é para te dar energia para você desempenhar o treino e a outra é para repor o que você gastou durante o treinamento. Então, a gente equilibrou todos os lanchinhos intermediários com essa função. Aí eu vou dar um toque, essa receita pode ser depois, isso é uma coisa legal que vocês vão aprender com isso também. Vamos ver alimentos anti-inflamatórios. Em que sentido que é anti-inflamatório? Porque acontece assim, quando o corpo está inflamado, ele não melhora o teu rendimento. Então, eu escolhi vários alimentos que favoreçam a desinflamação da célula. O tecido muscular, ele inflama. Então, se ele inflama, ele não consegue se regenerar de uma forma boa. Então, o que eu preparei? Várias receitas com alimentos que têm esta função de desinflamar. Principalmente nessas aulas, é o principal objetivo. É termogênico, anti-inflamatório e que favoreça a absorção de todos os nutrientes que você está propondo. Nós vamos ver também, combinação de alimentos e treino para quem quer aumentar a massa magra. A massa magra é a massa muscular, é isso? Isso. A massa muscular, a base da massa muscular é a proteína. Então, o músculo é feito de proteína contrátil, para você poder fazer exercício. Então, é uma ingesta, um cardápio com bastante ingestão de proteína. O que a gente fez? A gente combinou outros alimentos que favoreçam essa absorção. Porque não adianta eu te falar, come um bife de frango, que tem proteína. Mas é importante eu te dar o acompanhamento para que essa proteína tenha uma absorção melhor no teu organismo. Então, essa aqui é a diferença. São os truques de como combinar para você absorver mais a proteína. Isso é uma coisa muito interessante. Ah, legal. E a gente pode desenvolver isso melhor depois, mas a gente acaba vendo o pessoal comendo um monte de frango e fica só no frango e acaba ficando um cardápio pobre também, né? Não é só porque você está malhando que você vai só se entupir de frango e não vai comer mais nada, né? É, porque as pessoas pensam, preciso de proteína, preciso de proteína, vai no frango, vai no ovo. Só que as pessoas esquecem que as proteínas precisam dos minerais para ajudar a absorção. E o alimento funcional trata todos os seus órgãos, todos os sabores equilibram os seus órgãos. Então, assim, não adianta você só na proteína e você ter uma intoxicação, porque você tem falta de nutriente. Então, essa é a diferença. As pessoas têm que ter um pouco mais de equilíbrio entre excesso de proteína ou até excesso de salada. Então, a gente vai mostrar como equilibrar esse consumo, né? Que todo mundo acha que... Então, a gente vai falar o que é. Nós vamos ver também cardápio estimulante e, como eu falei, nós vamos ver versões veganas, vegetarianas, sem lactose e sem búten, porque tem muita gente que tem restrições, né? Então, nós vamos ver receitas já nessa primeira aula, que vão ser tapioca de beterraba e chia e ovo mexido, certo? Vamos ver shake de berries com gegibre e cúrcuma. Vamos ver filé de linguado com purê de rúcula. Nossa, eu nunca vi purê de rúcula. Tô curiosa. É linda. E sopa de brócolis vitaminada. Não é qualquer sopa, é uma sopa vitaminada. Antes da gente começar a aula, vamos chamar o VTzinho da conversa que você teve com a nutricionista, com a Mari? Vamos dar uma olhadinha? Vamos, porque é muito importante, porque é ela que organizou toda a parte nutricional, equilibrou toda a parte do cardápio. Então, vamos lá, Mari. Tô aqui com a Mari, nossa nutrifuncional, que preparou com todo carinho um cardápio pra gente com vários objetivos diferentes. Isso mesmo. Nós desenvolvemos três cardápios diferentes. Um pra perda de peso, outro pra ganho de massa muscular e um cardápio estimulante. Conta um pouco pra gente como é a divisão desse cardápio. Porque cada cardápio desse, a gente vai fazer várias receitinhas pra atingir o objetivo que você procura. Nós separamos em três partes. Um sem glúten e sem lactose, o outro pra vegetariano e o outro sem muitas restrições. Ah, que bom. Então, todo mundo pode utilizar esse cardápio, pode aprender a fazer as receitinhas e tanto se você tiver uma restrição de glúten à lactose ou se você é vegetariano e se você estiver começando agora um programa de atividade física ou quer mudar um pouco o momento da sua vida pra buscar um pouco mais de qualidade de vida através da alimentação. Então, esse último cardápio se enquadra bastante porque não é muito restritivo, né Mari? E conta um pouco pra gente o que você usou de objetivo principal nesses programas. Isso. Então, pro cardápio de perda de peso, nós pensamos em alimentos desintoxicantes e também termogênicos. Sempre lembrando da diminuição da caloria do cardápio. E o outro cardápio que você falou é o cardápio de ganho de massa muscular. Isso. Qual a divisão dele, qual é o objetivo que ele traz pra gente? Pra esse cardápio, nós pensamos em aumentar o aporte proteico e também colocamos alimentos funcionais e utilizamos um pouquinho do carboidrato que é necessário. Porque é uma diferença que ela falou é importante. A proteína sozinha, ela não funciona. Ela funciona se ela estiver junto com o alimento funcional. Então, a nossa proposta de todas as receitas é um ajudar a absorção do outro. Então, um ajudar o organismo a pegar como benefício pra sua vida. Mari, qual é o objetivo principal da terceira aula? Então, pra essa terceira aula, que é um cardápio estimulante, nós pensamos em alimentos termogênicos, que eles vão manter o metabolismo acelerado. Isso proporciona uma longevidade, uma melhor qualidade de vida. Ah, que bom. Então, o terceiro cardápio, o objetivo principal é a melhora da longevidade, qualidade de vida, disposição física. Então, você consegue utilizar todas as receitas durante o seu dia inteiro e viver bem, melhor, com vontade de praticar atividade física. Então, muito obrigado, Mari, pela sua participação. Eu fico super, super contente de ter uma amiga participando e fazendo parte desse time de sucesso, chancelando toda a parte nutricional pra que você consiga, com essas receitas, ter todo o equilíbrio nutricional durante o seu dia. Muito obrigada, Mari. Eu também agradeço muito a oportunidade. Obrigada, Alô. Então, muito bom. Obrigada, Mari. Agora, a gente vai começar as receitas. Vamos começar a aula? Claro, claro. Então, a primeira receita é o café da manhã. Então, o café da manhã é o que foi preparado, um alimento com carboidrato e com uma proteína. Então, o que a gente fez pra ajudar a absorção e a oxigenação das células? A gente tá usando o principal ingrediente que eu amo, o elixir de tudo, a beterraba. Tá? Então, eu vou primeiramente pegar a beterraba, ralar a beterraba. Pegar a beterraba. Então, a gente, pra facilitar, eu uso a casca, tá? Com a casca, ó, você corta com a casca. Eu já lavei, higienizei, tá bom? Tá toda direitinho pra vocês. Essa é a tapioca, né? Tapioca de beterraba com chia e um pouco. Isso. Então, na verdade, você pega... Eu vou pegar aqui pra não ralar minha mão inteira, tá? Pra não manchar. Então, eu vou fazer no ralo grosso. Ó, você rala no ralo grosso. Importante é você... A gente vai ter uma outra receita, que a gente vai usar o sumo da beterraba. Mas uma coisa... Hildo, pega pra mim um papelzinho. Uma coisa importante é você apertar pra tirar o sumo. Porque senão ela vai ficar muito molhada. Então, aí você deixa muito ressecada a receita. Pode ser? Então, eu vou fazer assim, ó. Esse paninho tá super higienizado, super limpinho. Isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado quando for usar todos os utensílios da cozinha. Pra que eles estejam higienizados, limpos. Porque limpo não é higienizado, né? Então, às vezes pode estar limpo, mas tem alguma bactéria. Então, esse paninho é super limpinho. O que eu vou fazer? Eu vou secar a beterraba, ó. Tá vendo esse sumo? Esse sumo... Ai, gente, eu queria molhar a minha mão. Esse sumo aqui é o ingrediente principal da próxima receita. Tá? Eu vou tirar aqui pra vocês verem, ó. Ó. Porque o que que acontece? A beterraba, ela tem muita água. Esse aqui é o Elixir da vida, a beterraba, gente. É uma raiz. Ela oxigena as células. Se tá cansado, tá desanimado, tá... Não tá com vontade de treinar? Faça um suco de beterraba, mas bem forte. Um sumo, ó. Tá vendo, ó? Como ele fica? Toma isso pra você ver que você não vai... Você vai treinar que nem um furacão. Sério? Dá um pique, assim? Super, faz isso. Ou treinamento, ou você tá cansado, teu rendimento já tá, sabe, já tá no limite. Júri, eu sou super beterraba. Beterraba eu ponho em tudo. Faço massa com beterraba, várias coisas. E dá uma cor tão linda no prato também, né? É, e fora aqui dá uma cor maravilhosa, tanto no prato quanto na mão, né? Então tá bom, ó. A gente já ralou a beterraba, eu sequei, ó. Eu tirei todo o sumo pra que ela não umideça a nossa tapioca. E aqui eu peguei uma xícara, 150 gramas de tapioca. Então o que eu vou fazer? Eu vou misturar na beterraba. Ó que linda. Ela vai tingindo, tá vendo? Mas é uma coisa bem encorderosa. Aí vai do seu gosto. Se você é uma pessoa que gosta de muito a beterraba do sabor mais adocicado, você pode colocar um pouquinho mais de beterraba, tá? Mas na proporção é assim, ó. É o branquinho e a beterraba. Aí, gente, você não sabe que quem vai entrar aqui pra aumentar o aporte principal, que é a saciedade. De quem que tá querendo perder peso, o que que eu fiz? A gente escolheu o primeiro prato, que é um prato que dá uma saciedade. Tipo assim, sossega leão, não tenha tanta fome, teu dia está começando. Então, ó, a gente vai colocar a chia, que é a chia da saciedade. Ó, quem não conhece, é um grãozinho mexicano. Que, gente, ela é tudo na vida de uma pessoa, porque ela é uma goma. Dá pra você fazer um pão, dá pra você unir os alimentos. Então, juro, viva a chia! Música 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 Música